Fala, busólogos! WP Minibus com mais um vídeo. Neste vídeo aqui de hoje eu vou mostrar para vocês aí como a gente elaborou, né? Como a gente fez a nossa miniatura no computador, como está o adesivo. E o primeiro vídeo vai ficar no encadre para vocês aí, né? De todas as medidas que eu passei para vocês. Para quem não viu, eu aconselho vocês a acompanhar. Para quem queira fazer uma miniatura deste tamanho, beleza? Vamos lá então, galera. Lembrando que o desenho que a gente vai estar fazendo é este Marco Polo Torino S. O ônibus aí desenhado pelo meu amigo Bravin. Como vocês estão vendo aqui, todos os créditos a ele. E também aos outros nossos amigos aqui, o design, né, Otávio? Então vamos lá. Este é o Marco Polo Torino S, sistema Euro 6 do Transcall. O ônibus aí ficou bem diferente, né? Com essa grade. Esse ar-condicionado, ele é posicionado um pouco mais à frente. Então o desenho a gente só vai pegar a base mesmo aqui, a pintura. Os detalhes no teto a gente vai fazer depois diferente. Este é o modelo que a gente vai estar adaptando para estar fazendo. Eu não lembro se é esse prefixo aqui, eu acho que eu mudei. A gente, no primeiro vídeo, a gente falamos que ele seria com portas que abrem, né? E com detalhes internos. Possa ser que a gente possa mudar essa ideia e trazer em outra ocasião. Porque no momento eu estou sem tempo. Vai ser uma miniatura aí a pronta entrega, provavelmente para o meu acervo. Então a gente pensa em fazer também com outros detalhes que eu já queria estar fazendo. Com as janelas diferentes. Uma espécie de vidros, né? Para estar dando a simulada de vidros. Não vou falar demais, vou deixar aí um detalhe. Vai ser bem exclusivo. Vou mostrar para vocês aí a gente montando ela também em breve. Este é o modelo. Aqui eu vou mostrar para vocês o adesivo que eu fiz. Eu fiz deste jeito aqui. Lembrando que para mandar o arquivo, galera, para a gráfica. Para você estar imprimindo o ônibus aí do tamanho que você quer. Você tem que fazer um documento de 100 metros. De 100 metros não, 100 centímetros. 100 por 100, 1 metro no caso. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que fica. Aqui já é a parte da frente do ônibus, né? Lembrando que eu fiz aqui duas impressões. Caso da frente, caso desse errado, né? Eu vou fazer uma coisa aqui bem legal. Aqui imprimimos as portas também, ó. Eu fiz duas impressões de porta de cada. Caso desse algum erro, né? Até porque aqui eu fiz o sistema das portas abrir. Aqui temos o adesivo, né? Do ar-condicionado que a gente vai colocar. Aqui temos as cadeiras. Se a gente não for fazer com as cadeiras. Essas cadeiras aqui eu vou estar guardando para um projeto futuro. Então, vai nos ajudar a ir para o futuro. Aqui está a parte do piso. Aqui é a parte do piso. Esse piso aqui, galera, eu peguei lá no jogo do Proton Blues. Vocês vão lá na pasta do Proton Blues. Vai em um modelo específico. Aqui eu fui no próprio Marco Paulo Torino. Todos os créditos também de quem faz essas edições aí. E essa parte cinza aqui de baixo, ó. Essa parte cinza aqui, ó. É a parte do... Da parte lateral do ônibus. De dentro dele. Então, a parte aí bem bacana, né? E aqui temos a parte editada, né? Do nosso ônibus. E aqui a parte traseira. Talvez este modelo aqui vai ter o sistema de bandeira em LED. Que é a bandeira que eu utilizo. Temos aqui... Deixa eu ver. É, acho que é só isso mesmo. Os detalhes principais. E eu também estava planejando fazer ela aqui com a tampinha que vai abrir. A parte da frente. É, das partes que são... Que abre, né? É, essa aqui. Essa aqui da grade. E essa aqui acho que seria a menos... É, menos indicada pra mim fazer. Então, as outras eu pensava em fazer. Essa aqui é a tampa do ala e do diesel. E essa tampa aqui, acho que de bateria também. Eu pensava em abrir. Fazer um sistema de abrir, né? Mas aí, com as ideias, né? A gente traz no futuro pra vocês também várias dicas. E talvez também, galera. Vou mostrar pra vocês aí no futuro. Tutoriais de estar fazendo aí mais ou menos suas miniaturas. É um processo aí bem demorado. É uma coisa que eu não tenho muito tempo pra estar gravando. É... Esse vídeo aqui a gente está gravando, mas... Vamos ver quando a gente vai estar lançando ele. É... Vamos lá, galera. Temos aqui uma folha em branco. Ó, eu tenho uma folha em branco aqui. É... Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como você vai estar deixando o metro do adesivo. Ó, vou abrir aqui no Paint. Eu prefiro usar o Paint 3D. O seu... Sua folha, galera. Ela tem que estar aqui, ó. Como vocês podem ver aqui embaixo, ó. 3.780 por 3.780. Esse aqui é os números em pixels. Ou seja, aqui equivale 100 por 100. Um metro por um metro. Deixa eu abaixar aqui, ó. Eu diminui bastante aqui o zoom, como vocês viram aqui, ó. Se você pegou uma folha desse jeito aqui, ó. Desse tamanho, ou desse tamanho, ou desse aqui, ou desse aqui. Você quer deixar lá um metro por um metro. Você tem dois métodos. Pelo Paint, que é o mais fácil. E você pode talvez fazer também pelo Photoshop, que eu não vou estar ensinando aqui. Mas pelo Paint, o seguinte passo é esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos aumentar. Ó, a gente vai botar aqui largura. A gente vai botar ali, ó. 3.780, ó. Esse passo aqui é um pouco mais demorado. Você vai aumentar aqui, ó. Ó, eu botei ali. Cadê a partinha aqui? A partinha branca tá aqui no cantinho. Deixa eu vir aqui, ó. E a gente vai botar ali no 3.780, ó. Deixa eu vir aqui. Vou dar menos zoom aqui. Aqui, galera, você tem que ter bastante paciência, ó. Ele passando, ó. 80, vira um só. Ele vai sempre diminuindo. Eu não gosto de fazer aqui, mas pra quem tem paciência de tá fazendo isso aqui, ó. Ó, aqui é só você diminuir esse 4. Aí pra você tá diminuindo, você vai dar, dando zoom. Ó, ficou desse jeito aqui. O que que nós vamos fazer? Vamos lá em salvar como. É, vou botar aqui em PNG mesmo. Vou botar aqui metro. Só botar metro mesmo. Vai ficar mais fácil, ó. Metro. É, as gráficas preferem que vocês mandem um arquivo assim, tá, galera? Tá, você quer fazer um ônibus aí maior? Ó, é, você tem que fazer um arquivo aí de um metro, pelo menos, que é o tamanho mínimo que eles fazem. É, pelo menos a gráfica que eu trabalho aqui, já que eu sou parceiro há 3, 4 anos, desde quando eu comecei a WP Minibus, eles trabalham com acima de um metro. É, vamos lá aqui agora, o metro, se você não conseguiu fazer o metro lá certinho, não tem problema. Você vai abrir aqui no PNG 3D. É, é o que eu recomendo pra você fazer o recorte. Eu acho que todo Windows 10 tem o PNG 3D. E tá aqui, ó, a largura. No PNG você consegue fazer essas medidas aqui também. Só que quando você mexe na largura, a altura altera. E vice-versa, se você mexe na altura, a largura inverte. Já aqui no PNG 3D, não. No PNG 3D você bota a medida certinha. É, lembrando que pra você botar as medidas certinhas aqui, o arquivo tem que estar passando essas medidas, beleza? Ó, botei aqui, ó, concluído, ok. Deu um metro aqui certinho. É, você pode vir aqui diretamente e salvar. É, o metro lá do adesivo que eu fiz, a folha em adesivo que eu fiz, essa folha aqui, ó, ela tem mais de um metro aqui, tá, galera? E eu vou abrir aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção. Vou abrir lá no PNG 3D. Vamos lá aqui, então, galera, ó. Eu abri aqui o nosso arquivo. Vamos recortar. Esse arquivo aqui, ele passou de um metro. O que que vamos fazer? Vamos botar em 3.780. E a altura dele aqui já tá esse valor. Ó, vou botar ali no 3.780, ó. Quando eu clico aqui na altura, ele já mudou, ó. Ó, a gente vindo pra cá, ó, dá pra ver que a gente consegue fazer uma miniatura escala 1 pra 18 em só um adesivo. É, deu mais coisas aqui porque eu piso e a lateral está aqui. Mas se eu quisesse fazer aí uma miniatura escala 1 pra 18, do jeito que eu faço já sem as partes internas, ficaria mais ou menos aqui, ó. Vou dar um recorte bem simples, ó. Ó, ok. Eu vou fechar, mas eu não vou voltar salvando. Fechar aqui e não salvar. É, agora vamos abrir aqui o Photoshop, né. Eu já tenho ele aqui aberto, ó. Aqui é o ônibus que a gente ia estar utilizando. Eu vou abrir lá o meu adesivo só pra gente ter a noção aqui do tamanho e as medidas que eu passei pra vocês, ó. Abrindo aqui o adesivo, a gente vai apertar a letra M, que é essa caixa aqui, ó. A segunda opção, ferramenta letreiro. Já tá nele, praticamente. Eu vou clicar, dar um clique aqui por fora do quadrado, ó. Cliquei, tô segurando e aqui a gente vai tirar a medida certinha do adesivo, ó. Aqui deu 100 centímetros lá de altura, vírgula 3. Esse vírgula 3 não conta. É, ele tá enchendo a linguiça ali, ó. E 1,70m por 42 centímetros. Esse 42 aí é equivalente a 4 milímetros, né. Quase 1,70m, vírgula 50. Ficou desse jeito aqui. É, passou quase, chegando quase a 2 metros, né. É, vamos lá então. Como a gente tá aqui na letra M, vamos lá. É, lembrando, as rodas, elas têm que medir aqui 6 centímetros. Foi a medida que eu passei pra vocês. É, muita gente tá falando aqui no site que eu comprei, onde eu fiz o box, não consegue achar essas rodas. Só que aqui no... Na internet, vocês conseguem achar elas ainda, tá galera? São rodas de plástico. Ó, deu ali 6,6. 0,6. Deu certinho a nossa distância ali. O Torino S, tem a caixa de rodas aqui, tem que ficar mais ou menos 7 centímetros. Foi a largura que eu passei pra vocês lá, ó. Ficou aqui, ó. 7,17. É isso daí mesmo que eu passei pra vocês. A altura aqui, desse friso pra baixo, tem que tá 3,5, se eu não me engano. Vamos vir aqui, ó. Ele vai dar alguns números quebrados, ó. Deu ali a altura, ó. 3,20. É isso daí mesmo. 3,20. É, as janelas aqui, galera, se você for fazer a mão, como eu falei lá no vídeo, principalmente as janelas aqui do lado do motorista, eu acho que elas ficaram 9 centímetros, ó. Viram só a largura ali, ó. 9,69. É, a altura aqui do, da, da lataria, acho que ficou 17. Deixa eu puxar aqui, ó. Ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. Viram só ali, ó. Altura 17,15. É, agora a largura do nosso ônibus, 15 centímetros. Pegando aqui do farol pro outro aqui, mais ou menos, ó. Ó. 15 centímetros, vírgula 6. É, esses farolzinhos aqui ligados também a um sistema novo que a gente faz, ó. Ó, o prefixo do ônibus que a gente vai fazer é o 24291. E esses farolzinhos a gente pode trazer pra vocês aí uma dica também no futuro de como tá fazendo. É, esse aqui é o nosso detalhe, né, de como tá aí o nosso ônibus. E eu vou mostrar pra vocês ele agora impresso, como é que ele ficou. Ficou bem bacana. E vai ser um projeto que a gente vai fazer pra vocês aí, breve, breve, trazer com todas as novidades aí no canal. Beleza? Aqui já estamos com o nosso desenho impresso, tá, galera? Lembrando que aqui temos um adesivo de ótima qualidade. É o melhor adesivo no mercado que a gente estamos trabalhando. Ele é um pouco salgado o valor. Por isso que as nossas miniaturas também mudaram um pouco os valores. Mas é um adesivo aí de ótima qualidade, impressão UV e deixa a qualidade bem mais bonita. Como vocês estão vendo aqui, ó, o piso do ônibus, né, como mostrei pra vocês aí no computador. Temos aqui a parte lateral e lá os outros detalhes, né. Caso a gente continuar ou for fazer essa miniatura com as partes internas, temos o banco ali. Se não for essa, a gente guarda pra tá fazendo outro modelo. Até porque, como falei, a gente tá estudando também aí uma nova possibilidade de fazer os vidros diferente dos ônibus. Temos aqui as rodas, como a gente trouxe aí no primeiro vídeo, né, de como você tá elaborando a miniatura. Eu trouxe as rodas. Aqui é só pra gente ter a noção de como elas vão ficar. Elas entram aqui certinho. Claro que o posicionamento delas aqui, ó, é um pouco mais abaixo aqui, ó. Já são mais ou menos aqui as rodas do Torino S. Fica um vãozinho aqui em cima, né, da caixa de rodas. Mas vai ficar bem bacana esse nosso Marco Polo Torino S. Já tô ansioso aí pra tá vendo ele pronto. E vocês, galera, querem ver esse ônibus aí pronto? Saindo do adesivo, direto do forno? Deixa seu like aí, compartilham, se inscrevam. E a gente vai trazer pra vocês aí este vídeo breve, breve. Tamo junto, deixa seu like se você gostou. Se inscrevam e até a próxima. Valeu, tchau e fui!